Qual é a relação do Superman com a eugenia em sua origem? Bom, o que acontece? O pensamento eugênico estava muito em voga século XIX e começo do século XX então as ideias eugenistas estavam muito em voga uma outra coisa importante para a gente mencionar é que você tem também e aí tem uma parte que as coisas se conversam que há uma noção de super-homem você pode ter ali na filosofia do Nietzsche mas você tem uma ideia de modo geral também na literatura principalmente na literatura pulp você tem e nas Die Novels também dos Estados Unidos você tem uma ideia de que tem um super-homem no sentido de ter alguns humanos que são melhores que os outros alguns indivíduos especiais que eles são mais fortes mais ágeis mais inteligentes do que os demais e aquilo tem tem bastante na literatura pulp inclusive o Superman ele é pautado ele é muito inspirado em um desses super-homens que é o Doc Savage o Doc Savage é Clark Savage Jr. ele é Clark o Doc Savage ele era o homem de bronze o Superman será o homem de aço o Doc Savage também tem uma fortaleza da solidão então você tem uma ideia essa ideia de que você tem dentro dos humanos um estirpe de humanos que é melhor do que as outras que é mais rápido que é mais ágil que é mais inteligente isso tem traços o super-homem tem traços do pensamento eugênico essa noção e é bom a gente também lembrar que o pensamento eugenista era muito forte nos Estados Unidos a legislação eugenista dos Estados Unidos as leis de segregação serviram de modelo para a Alemanha nazista então você tem sim assim uma grande uma grande força do pensamento eugênico um outro elemento importante que assim na origem do Superman qual que era a explicação dos poderes do Superman que ela era a estrutura física do planeta que ele veio depois que vai se chamar Krypton a própria estrutura física dos Kryptonianos era a mais forte era a mais poderosa portanto ele o Superman tinha aquela lógica os poderes dele não eram nada no começo você sabe ele era muito mais fraco não voava mas assim a primeira explicação era essa a estrutura física dos Kryptonianos é melhor do que a dos seres humanos isso você pode pensar num traço eugênico fisicamente ele é superior pertence a uma raça de homens superiores bem alinhado ali ao pensamento eugênico então essa é a digamos assim essa é a origem eugênica do super-homem eu sempre gosto de lembrar que na série Falcão e Soldado Invernal tem uma frase ali que é bem interessante do vilão da série que lá pela Santa não sei se você viu mas lá pela Santa é uma frase muito legal que acho que resume bem a questão que está no super-homem no super-man que é o que a gente considera o fundador o primeiro super-herói que é o seguinte ele fala o desejo de ser super-humano é um traço de supremacismo a própria ideia de super-humano é supremacista no sentido de você achar que tem uma parte dos seres não são melhores que os outros e não tem como você separar isso não tem como você falar que não é como se fosse uma mácula o pecado original ali dos super-heróis e aí para a gente encerrar também o Alan Moore muito antes do Watchmen ele já tinha feito o Miracleman e no Miracleman você vai ter o projeto Zaratustra que vai fazer com que o Miracleman esqueci o nome da identidade secreta agora do Miracleman mas assim ele meio que implanta ali e aí tem uma coisa de dimensão e no final vou dar um spoiler aqui no final do Miracleman aquele projeto Zaratustra ele está alcançável para toda a humanidade é como se fosse uma eugenia democrática você poderia escolher esse super-humano então a sensibilidade do Alan Moore já sacou isso ali no Miracleman e como eu falei de uma forma ou de outra ela perpassa o gênero da super-aventura como um todo esse foi mais um episódio do Takes do Nupack se você gostou desse vídeo deixe o seu like e aproveite para assistir o vídeo completo no link abaixo quadrinhos de academia é na UEMS é no Nupack aproveite inscreva-se no canal ative o sininho de notificações e receba todas as nossas novidades em primeiríssima mão valeu e aí e aí